Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor e eu sou autista. Tô fazendo mais vídeo pra vocês, Jurassic World Alive. E eu tô... e pessoal, eu estou... eu já upei o meu... meu level, tipo, esse aqui, ó, subindo de nível, level 11. Ó. E também o meu diplodoco ficou level 17. 17? É, acho que é. É, o meu diplodoco. Mas ele não foi o meu primeiro dinossauro que foi o primeiro level 17. O T-Citanossauro foi o primeiro. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Bonitinho, não é? Deixa eu ver aqui um pouquinho, ó. E, pessoal, sabe o que eu consegui? Ó, eu consegui um novo dinossauro, como esse aqui, ó. Andriautodonte, que é aquele lá que eu te falei que eu ia tentar conseguir. Ó, olha que bonito. Deixa o like e se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Coisa linda esse... esse gliptodonte com a evolução dele. E eu também consegui o Dodô, ó. O primeiro ali parece um líder, parece um macho, com olhos azuis. E aquelas lá parecem duas fêmeas. Bonitinho, não é? Eu também consegui... Do... não. Um eu mostrei pra vocês. Aquele chamado de Compsognathus. Compsognathus que eu consegui pra vocês. Mas eu não mostrei pra vocês de perto. Ó, eu vou mostrar pra vocês de perto. Bonitinho, não é? E eu também consegui o Compsognathus geração 2. Cadê o Compsognathus geração 2? Cadê? O Compsognathus geração 2, ele é... Ele é raro, sabiam? É meio diferente das espécies dele. Aqui, ó. Olha a cor dele. Tem vermelho nos olhos deles. Por que será que um é grande e maior que os outros? Ó. Eu também... Ó, tô tentando conseguir esse aqui. Quem conhece o Gorgossuco? É igual, sim, o Gorgossauros. Eu acho que esse... Não, não. Era aquele dinossauro híbrido que... Que era anfíbio. Que tem ali no... 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 No Jurassic World o jogo, lembra? Gorossucos, é. Gorossucos. Eu acho que esse é o nome. Eu também tô tentando conseguir a bolota, pessoal. Olha aqui, ó. Bumpy. A bolota tá aqui, ó. Do acampamento do Jurássico. Eu queria que o Caos e o Limbo e o Grim viessem. Seria legal, mas eu acho que não vai dar certo. Porque eu já tenho um Baryonyx que é o... Que é o... Cadê? Cadê meu Baryonyx? Cadê? Aqui, ó. Ele parece um pouquinho com o... Qual era o nome? Eu acho que ele parece um pouquinho com o Caos ou o Limbo. O Grim eu acho que não. Ele parece um pouquinho em cor diferente. Sabe por que eu tô querendo eles? É porque, pessoal, tem... É porque, pessoal, tem a Bloom, ó. A Bloom que tá aqui, ó. Tá vendo? E também tem aqui, ó. Hum... Cadê ela? Cadê elas? A Delta. Eu acho que é a Delta. É. E a Charlie. E a Echo. Cadê? Echo. E a Echo, sabe o que elas fazem? Eles fazem em híbrido, como esse Indominus Geração 2. Bonito, não é? Ó. Tô tentando o palo pra eu conseguir o Indoraptor Geração 2. E também eu tava tentando capturar ontem um dinossauro... Hum... Um cenozoico híbrido, que é Eremoceros. Quem conhece essa criatura? Ele é o do Eremontério, ó. Eremontério com o Eucladoceros. Eu só tenho que levar ele no... No level 15. E depois, ó. Vai ser um pouquinho complicado. Sabe onde que eu vou conseguir esse Eucladoceros? Aqui, ó. Mas eles ainda tão fazendo, ó. Ó. Triceratops tá aqui, ó. Por que, Vitor? O Triceratops, ele é comum. Por que, pessoal? Eu tô tentando conseguir dois dinoss... Um dinossauro, que é o... O Dracorex Geração 2, ó. Olha aí qual é o Dracorex. Cadê? Aqui. Isso vai demorar muito, pessoal. Mas é muito rápido. Porque eles são comuns, ó. Dracoceratops. Olha o chifre dele. Ih, estranho, né? Bonitinho, ó. Dracorex Geração 2. E o Triceratops Geração 2. E também ele pode fazer um híbrido novo, que é o Dracoceratossauros. Ele parece que tem penas, ou pelos, como o Dracoceratossauros, ó. Acho que é penas. Eu também tô tentando conseguir esse aqui, ó. O Strutium Mimo, mas eu não tô no level 13 pra eu conseguir ele. Cadê? Deixa eu ver se tem mais. É, não tem mais. Então, vamos na batalha. Porque, olha que começou. Umas novas batalhas legais. Ó. Esse aqui, ó. Pode vir aqui, ó. Lendário. Pode vir Bolota. Cadê a Bolota? Aqui, ó. Bolota. Esse aqui, ó. Anquilodicurus. Ou Sonorossauros. Ou Megistópolis. É muito difícil de falar. Vou jogar. Vou colocar minha câmera bem aqui. Opa. Não, não, não. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Aqui. Vamos nessa de Velosharpos. Agora eu vou usar aqui, ó, pessoal. Ela lança aqui. É, mas não tá nem um pouquinho cuidando. Tá um pedrezinho. Tá vendo porque eu gosto desse carinha de Velosharpos? Eita, não tá que eu perco. Vou trocar. Ai. Essa de Velosharpos. Tá assim, né? Não, 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 se agora. Eu usei a prática, como? Como assim? Tipo, eu usei o ataque pra eu... Eu usei o ataque dele, então... Tá só, tá vendo? Ai... Não dá pra cá, tá? Eu sei que era muito bem. Nossa! Tiro muito bem. Isso parece que já... Juntão. Vou colocar esse aqui. Nossa, morri. Acredito que eu morri. Acredito que eu morri, pessoal. Perdinho. Eu tenho que comprar dinheiro. O espinossauro? Vamos ver. Acho que não vale a pena. Ainda bem que só tem... Só pode fazer três. Um... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ANTAMIN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, olha só o tamanho dessa coisa, não é? É aquele lá que a gente tá ficando sem bola É o tamanho disso A gente tá ficando sem bola A gente tá ficando sem bola Acho que ele vai usar o negócio Sabia Ele vai atacar com tudo Tudo bem, pessoal Nossa, dois mil Ah, vou usar Nossa, Tirenosauro Rex, o que é isso? Ganhei 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 Eu acho melhor encerrar o vídeo, tá bom, pessoal? Eu vou fazer outro que... Porque... A batalha final Porque já tá 18 minutos Então é melhor... Então é melhor... Hum? Eu nem sabia que isso ia vir Nossa Caramba Agora... Deixa o like que você serve Para o nosso canal, tá bom, pessoal? Tchau 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 Tchau